Eita que aula massa, olha só, tem uma pizza de um lado, pizza do outro, eita! A aula diferente hoje é sobre pizza, pizza ou é matemática? É ciclo e circunferência, o tema da aula de hoje, isso mesmo. Vamos ver a diferença de um círculo para uma circunferência, olha, vê que delícia aqui, olha, 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 eita! Você que está em casa aí, dá para aprender matemática com comida? Vamos ver hoje, hein? O que é círculo, o que é circunferência, vai ser uma aula massa para vocês que é do módulo 5 do EJA, está certo? Estará presente aqui nesta aula. Eu vou ter uma convidada já já também, uma professora que vai ajudar a explicar os conteúdos a respeito desse tópico. Tenho a ajuda aqui da nossa intérprete, show de bola! Olha só, olha aí, dando aquele brilho, a mamãe Noel, é isso aí mesmo, a senhorita Vitória, a Vitória está presente aqui para dar a nossa vitória. Olha aí, show de bola! Bom, vamos lá, organizar todo o teu ambiente de estudo aí, para que a gente comece toda essa aula direitinho a respeito de comida, você vai ver, quando você estiver comendo a sua pizza, você vai ver direitinho aí, show de bola essa aula. Essa aula passa na TV Nova Nordeste, isso mesmo, você pode assistir via aplicativo, pode assistir na TV, pelo computador, fique bem à vontade. Mas se tu não tem o aplicativo ainda do Educa Recife, tu pode, você pode sim, vir aqui, colocar a câmera do teu QR Code e baixar o aplicativo Educa Recife e falar diretamente com o Ricardinho, olha que massa, vai ser show de bola ter você aqui conosco. Mas se você não é da rede municipal do Recife, você pode assistir essa aula via YouTube, tem uma playlist completa, cheia de conteúdo, massa, para vocês a respeito de vários temas, de várias disciplinas, aí você acessar e dar aquele show. Ah, e vamos começar essa aula de hoje, falando um pouquinho aí desse círculo aqui, olha só, isso, você está vendo? Oh professor, mas você não falou de pizza? Primeiro vamos aprender o conceito inicial a respeito disso. Você sabe que aqui tem, falando um pouquinho aqui, da circunferência, essa borda preta, está certo? E tem uns elementos que compõem aí essa circunferência, tem uns elementos que eu chamo de corda, tem um diâmetro e tem um raio. Ricardinho, o que é corda mesmo, é traçar de uma extremidade a outra, só que você não passa no centro aí da circunferência. Você pode ter até uma corda, passa no centro, só que tem um nome especial, esse nome é chamado de diâmetro. Quando eu passo de uma extremidade a outra, passando no centro, eu chamo isso de diâmetro. E o dobro de um raio é igual ao diâmetro, logo, você vê que o diâmetro é duas vezes o raio. Exatamente, você pega aqui, ó, aqui é um raio, aqui é um raio, aqui é um raio. O diâmetro é o dobro do raio, você consegue desenvolver isso numa boa, sem problema nenhum, tá bom? Então, o diâmetro é duas vezes o raio. Porque você pega aqui, ó, do centro à extremidade, aqui é um raio, aqui é um raio também. Raio mais raio dá dois raios, dá o diâmetro. Então, ela cheia, olha só a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa pizza. E eu vou convidar aqui a professora Marta Lopes, venha-se embora, professora. Ela é do módulo 4, gente, ela vai estar participando conosco aqui. Venha-se embora, porque ela vai para a mesa aqui, a mesa de Ricardinho. Hoje eu vi só para degustar, viu? Eita, que delícia! Estou visitando, vi só para degustar. A professora do módulo 4 está aqui no módulo 5, para a gente falar um pouquinho a respeito desse assunto maravilhoso. Professora, é bom aprender um pouquinho com a comida, né? Porque a gente come e aprende. Está um cheiro maravilhoso. Eu vou querer uma fardinha de calabresa, viu? Estou logo avisando. Quer dizer que o pessoal do módulo 5, aí do módulo 4, ou quem estiver nos assistindo, quando estiver comendo pizza, pode lembrar dessa aula de conceitos matemáticos. Com certeza lembrará, viu? Sem dúvida. Se você traçar do centro, ó, aqui, ó, do centro à extremidade, você vai ter aí um raio. Olha só que delícia, vai ser massa. Se traçar de uma extremidade à outra, você vai ter um diâmetro. Vai lembrar disso aí, vai ser massa. E aí a gente vai desenvolver isso, professora, durante a aula. E vamos ver se a gente consegue aí ver outros elementos que compõem. Por exemplo, professora, quando a gente fala da borda da pizza, o que seria uma borda? Será que é gostoso? Tem umas que vem com cachupirinho, né, professora? Eita, que delícia! A borda da pizza, você vai observar. Essa parte aqui, gente, ó, da borda. Isso, a gente tem um nomezinho na geometria pra ele, né, professora? Tem sim. A gente chama de que, Lê? A gente chama de circunferência. Circunferência. Essa borda é a circunferência. Se eu vim aqui, ó, gente, olha pra cá. Essa bordinha aqui, ó, que delícia. Ó, é uma circunferência, olha só. Mas é melhor aprender assim, né, professora? Comendo e aprendendo, ó. Eita, é massa! Então, o comprimento da circunferência tem uma medida específica pra gente. A gente sabe que esse já é a borda. Essa borda, a gente vai ter aí o nome aqui, ó, comprimento da circunferência que a professora já falou pra gente. Mas tem o nome da circunferência. Agora vem a azeitona da circunferência. Não é a cereja do bolo. É a azeitona da pizza. Que a gente aprenda em si é C igual a 2 vezes pi, essa letra grega. Esse aí parece um, sei lá, um telhadozinho, sei lá o que é isso aí. Parece um pi. É um pi, professor. É uma letra grega chamada pi e tem um r. É 2 pi raios, 2 pi r, né, professora? Não é assim que aprende, não? Não. Não, né, não? Olha, você está com a pizza! Você criou um jeito especial pra essa fórmula. Tem um jeito especial de aprender. O comprimento da circunferência. Oprimento da circunferência é o que eu faço assim, ó. Cá, tchú, dois inglês. O microfone falhou. Eita. Rapaz, na azeitona da pizza. Mas passou, essa passou de dentro da boa. Olha a série de qual, é, hein? Olha a série de qual, a série de qual a professora fala. Ele criou uma nova fórmula. Pronto. Chegou a, acho que está a boa dela. Chegou. Eu entendi, aí. Chegou a nova fórmula. Aí o seu parou nesse r. Vê, escuta aí, pai. É emoção. É emoção. Tu fala, chegou a nova fórmula. Agora você criou a nova fórmula para a azeitona dessa pizza. Eita! Vamos ver aqui, ó. A fórmula é C igual a dois pi raios. Mas tem uma maneira diferente, né, professora? Tem. Você não é o criador, pizzaiolo. Bora ver aqui, ó. C, cá. Pensa aí. Cá. Dois em inglês. Nossa amiga ali, ó. Tchú. Pi, a letra grega. Cá, tchú, pí, ri. Inclusive, essa pizza é de frango com... Cá, tchú, pí, ri. Show de bola, galerinha massa. A partir de agora, o comprimento dessa conferência, você vai lembrar que é Cá, tchú, pí, ri. Repete comigo que a gente está em casa. Cá, tchú, pí, ri. Olha aí, nunca mais vou esquecer, professora. Nunca mais vou esquecer, viu? Duvido. Vai aprender o comprimento dessa conferência, Cá, tchú, pí, ri. E esse pi é uma letra grega que vale aproximadamente... Quanto, professora? 3,14. 3,14. É um número próximo, que é um número infinito, mas a gente chama de 3,14. Em algumas ocasiões, o problema matemático diz lá. Adote pi igual a 3. 3,1, né? Dependendo do problema. Mas se ele não disser nada, você lembra que vai ser 3,14. Lembra disso aí que vai ser, tá tudo certo. Então, bora lá. Vê aí como é que a gente faz isso. É uma questão disso aí, né, professora? Olha, uma questãozinha massa, ó. Tá aguentando minha parte. Qual o comprimento da borda de uma pizza em formato circular, cujo diâmetro é 20? Professora, diâmetro é o quê mesmo? Eita, e agora? Diâmetro? Que na fórmula tem um raio, professora. Na fórmula tem um raio, ó. Voltando, na fórmula tem um raio. Mas não tem um diâmetro. Ou tem, né? Porque 2 vezes o raio é o diâmetro. Então, observa que o diâmetro é o dobro do raio, gente. Então, se o diâmetro é 20, o raio é... É quanto? O quanto? 10, que é a metade, exatamente. Então, a gente vai colocar aí as informações necessárias para resolver. A fórmula... Cachupiri, Cachupiri. Olha aí. Ricardinho no skate e da pizza. Uh! Utilizando. É, personalizou. Bem em cima aí da nossa intérprete. Uhul! Então, Cachupiri. E a gente sabe que vai ter informação que esse raio vai ser quanto mesmo, professora? Vai ser 10, né? Porque o diâmetro é 20. Metade do diâmetro. Se o diâmetro é 20, o raio é a metade de 10. Então, vamos substituir os valores. Pi é um número que é aproximadamente 3,14. E o 2 é um número fixo, que não altera nada. Então, fica 2 vezes 3,14 vezes 10. E 2 vezes 3,14 dá 6,28. Vezes 10, anda uma casinha para a direita, né, professora? Isso mesmo. E aí fica 62,8 centímetros. Quer dizer que a borda de uma pizza... Olha, vamos ver aqui. Se essa pizza aqui, ela tiver um diâmetro de 20 centímetros, quer dizer que a borda dela inteira, ela tem um comprimento de 62,8 centímetros. Não é fácil, professora. Muito fácil. Mas se a gente quiser calcular outra coisa, professora. Por exemplo, você falou agora que é calabresa. Eu quero calcular o recheio. Olha, tem como? Tem. Oxe, em matemática, pode fazer tudo, professora. Aborda o recheio. O recheio, pronto. Como é o recheio, professora? O recheio pode também? O recheio tem outra. Tem outra? Tem outra sua, né? Tem outra criação sua, né? O recheio é o ciclo, gente. Você quer o recheiozinho, olha, cachupiri? Ou quer aqui... Aqui é cachupiri com calabresa. E aqui é francachupiri. Você quer qual, hein? Vamos ver aí, qual você prefere. Bom, se tiver no YouTube, pode deixar nos comentários qual é a melhor pizza pra você. É, exatamente. Gente, pra calcular o recheio, o recheio que tá em cima aqui, é a área dele. A área da superfície que eu posso tocar, ó. O elemento aqui é a área. E essa área tem uma fórmula específica, professora, pra isso, né? Que matematicamente, matematicamente, ó, eu recheio, ó, eu recheio, aí eu recheio, como é que eu faço? Matematicamente, a gente sabe que é πr², não é isso? Que é a área do círculo, né? Justamente. πr², ou... Mas, assim, minha altura pra dar pra professora, né? Opa, aqui é a situação. Meu Jesus Cristo. Eu digo que é eu ao quadrado, por quê? É o pirraio ao quadrado! Ai, galera! Show de bola! Ah, tá brincando, professora? Aqui não. Nunca mais vocês vão errar, nem o comprimento da superfície e nem a área do círculo. Pensa que uma criatura criativa é rica de matemática, viu? Show de bola! Então, observe bem que o π, ele é 3,14, professora, e o raio sendo igual a 10, que no texto aqui, ó, raio igual a 10, qual é a área, qual é o recheio, né? E 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100, né? E aí fica 3,14 vezes 100. Aí agora anda duas casas, ó. Uma, duas. Aí vira 314, né? Tem como a gente calcular outras coisas, que não é pra aula de hoje. Por exemplo, a gente pode calcular a área do setor. Por exemplo, você diga assim, professora, vá comer aqui uma fatia. Agora, 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 agora vem votar, gente. Aí a fatia é a área do setor, gente. Aí o setor circular, tem uma fórmula específica, que não é a aula de hoje, mas tem como calcular, sim, o setor circular. Tem como calcular também aí, se a gente quiser aqui, calcular a parte de, em vez de ângulo e algo desse tipo, a parte de frações, fica massa. Quando a gente calcular a fração lá, eu divido em 8 partes iguais. Se uma volta é 360, qual é o ângulo que tem específico para aquilo ali? Sobre 8, aí dá o valor de cada ângulo. Professora, essa pizza dá pano para as mangas, para várias coisas, não é isso? É verdade, essa pizza é um sucesso na matemática, viu? É um sucesso, gente. Então, você consegue calcular a área do ciclo, o comprimento da circunferência. Vamos lá, lembrar um pouquinho, professora, para os meninos? Vamos lá, eu gostei do cachupiri. Opa, isso quer dizer que é o comprimento da borda, professora. A borda de uma pizza é C igual a 2 vezes π vezes R, não é assim, né? É, é chato, é chato assim, né? 2πR, 2πR. O pessoal vai lembrar de quê? Agora, eu prefiro comer, né? E aí, ó, eu vou lembrar, vou até botar o slide aqui para lembrar. A gente lembra aqui do comezinho a respeito disso, que foi massa, olha só. Pronto! Cachupiri, 2 inglês, olha só. Piri, eita, uma pizza com o cachupiri, é o comprimento da circunferência. Você vai aprender rapidinho, né? Então, você aprendeu hoje a fórmula, como calcular a borda de uma pizza, ó, e ela com recheio de cachupiri, top das galáxias. E aí, eu quero saber se você já está aprendendo aí, bota nos comentários do YouTube aí, eu quero saber, viu? E também, professora, a área do ciclo, né? Recheio? Que é o recheio. Qual o melhor da sua pergunta? É frango com cachupiri ou calabresa com cachupiri? Qual a melhor, professora? Calabresa com cachupiri. Eita, todo mundo está... Calabresa com calabresa. Minha produção aqui é calabresa. Então, essa aqui. Professora, se eu for calcular a área do ciclo aqui, como é a fórmula que eu trabalho aqui? O normal... Tem o normal? É pi r ao quadrado. Pi r ao quadrado. Agora, com o tempero do pi de saílo, o Ricardinho vai ficar como? Aí fica a diferença, assim, ó. A professora Marta e o professor Ricardinho. Aí fica pi raio ao quadrado, ó, galera! Não tem como, né? Você que consegue aprender numa boa. É pi r ao quadrado, pi raio ao quadrado. O meu produtor, ele não consegue ler, ele está doidinho ali, rindo que sobe. Que sucesso esse Ricardinho. E ele disse que vai comer tudinho naquela lei. Tudinho não, deixa eu por cima de calabresa que eu vou querer também. Vamos socializar. Então, vocês que estão em casa, se liguem uma coisa. Quando estiver comendo a pizza com a sua família lá, tem matemática lá, sim. O comprimento das conferências, a área do recheio específico. Você pode calcular a área daquele setor específico. Com certeza, porque matemática está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia. Então, professora, essa aula é gostosa, né? A aula maravilhosa, aula saudável. Saudável não, né? Tem massa de magra. É uma aula que dá umas gordurinhas. Mas é uma aula muito gostosa, professora. Muito boa. Agrada aos olhos. E, professora, eu acho que está na hora de a gente se despedir para comer, né? É verdade. Para não esfriar a pizza, viu? Para não esfriar a pizza. Fica para vocês que estão em casa. Quando for comer a pizza de vocês, olha só, vocês podem fazer o cachupiri, que está aqui atrás. Ou o pi raio ao quadrado. Você consegue numa boa. Só que a gente aqui vai se deliciar. Já deu conteúdo e agora é a hora de comer, né? A gente vai comer e vai ser show de bola. Agradecer a toda a produção. A nossa coordenadora, Terezinha, que fez esse banquete para a gente aqui. Show de bola, olha só. A patrocinadora, viu? A patrocinadora. Tem o nosso intérprete de livros aqui dando aquele show também. E a nossa produção, ó. Professora Marta agradece também. Só uma presença aqui que foi ilustre, né? Obrigada a todos. Olha! Show de bola. Vocês, ó. Um cheiro, meus amores. E até as cenas do próximo capítulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.